Cara, acabei de pousar em Porto Seguro, eu trouxe as minhas marmitas, né? As marmitas estão aqui na bolsa térmica Mas, mano, meu vendedor da Metaforma é muito gordo, velho Não de gordura, mas de crânio Insistiu tanto pra ir na churrascaria que eu vou até pedir aqui, velho Olha só o prato do bicho, velho O bicho tá bom Tá na dieta, velho? Ô, pai, engordado, né, filho? Não, velho, dá uma toicinha Toicinha não, peixe frito Peixe frito? Peixe frito Não é to doicinho, não Deixa eu comer, pai Tantas coisas, ó, cenoura, ovo, pepino, brócolis, pá, acho que é manga, ó Vou até comer um pouco aqui Chefe inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalhos todo treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejei para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho olhar no espelho, pode crer Foi sacrifício, love story A balada Cheguei com minha regata Vídeo novo se iniciando Tô agora na área Tô em Porto Seguro Tamo aqui com o vendedor Da Metaforma, negociando aí, vendendo O bicho tá me levando pro mau caminho Esse vídeo Vou fazer um... Vou me confessar, né? Sair do foco Eu não quero sair do foco Eu não quero sair do foco por muito tempo Eu não quero ficar gordo novamente Eu não quero ficar zoado Eu quero manter o shape O ano todo, velho Mas é mais foda a viagem, velho Tá acabando comigo, estressante Que nem hoje eu peguei a escala Vocês viram no vídeo anterior Pesado Por enquanto só mimimi, né? Da sua parte, da parte de vocês mais Apesado Então o vídeo novo se iniciando Vou mostrar a rotina da viagem Trouxe mesmo a armita Mas safado me trouxe pra comer no restaurante E vídeo novo se iniciando Tô na área Tomando a sobremesa também Fideriza, tamo junto Gostei pra dormir Segundos, mano Já dormi meses Não dormi, velho Vou tentar dormir agora Na viagem, velho Vamos ver se dá Falei que viagem, né, mano? Porque é 200km do aeroporto, velho 200km? Olha, mano Mas a imagem daqui é legal pra caralho, hein? Olha, mano Acho que eu vou bater até na foto aqui, velho Esse vendedor nosso aí só me motiva, hein, pai Vou almoçar aqui, ó O almoço do bom da rua aí Esquentando a minha marmita O que ele pediu pra você, moça? Frango frito Dois espetinhos Frango, pô Frango, caralho, pai Um só Frango frito Isso aqui foi feito Semana passada com óleo Três vezes Arraçado Porra, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui, menino? O que é isso aqui? O meu burro já vai com o meu aí Como que é o nome disso? É o quê? Estou enchendo o saco Mas vou apanhar aqui, viu, pai? Isso aqui é o quê? Pitinha? É o quê? 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 Pode ser aberto Um minuto e meio Não aventou Foi bom, vai É mentira mesmo, hein, pai? Porra, velho Precisa meter o cheio Pra vender mais suplementos Por isso que a Metaforma Não tá indo, pai Tem que meter cheio Pra ir a Metaforma Vendedor Vendedor desse, pai Comer é mentira mesmo E a comida daqui, moça? Essa É de frango Mentira, café com oite Nós estamos aqui, pô Bicho come, mas bebe água, hein, pai Segundo litro já do dia Siga o exemplo do cidadão aí, ó Aí, ó Bebe água doidada, hein, pai Fofo, hein Calor desse Calor Deve estar não Senão o ar-condicionado aí trincando Olha lá Olha aí, galera A estradezinha, ó Perigosa Pega a missão Vai, meu pai O cara ia entrar aqui, ó A estrada é perigosa Vai e vem, velho Agradecer sim ou não? Mas eu vou comprar um colorau ali, velho Que eu vi de longe, ó Olha o colorau aqui, ó O colorau deve ser bom, hein, pai Será que é bom em pimenta? Isso aqui é colorau, velho Isso aqui é colorau, pai? Colorau Tá quanto? Tá dez, agora Grande sim Ô, dezão, pai É, tirada aqui É do bom isso aí E isso aqui, o cachorro aqui? É a safrão A safrão Me vê Eu uso colorau Se pegar um cinco Dá um desconto, não? Não Não, fazer por quanto? Tá Me vê um cinco, então Estressante É, Toguro perdendo o shape Mas aí, seus vagabundos Que reclamam do shape Nunca, mano Uma sensação disso aqui, velho Tá aí comprando colorau Mano Olha, vendo essa Essa beleza de estrada Brisando Comprando colorau pro meu frangão Tá maluco, velho Vou rodar o mundo, velho O Brasilzão é grande aí, velho Você pega a visão desse sol Ó, estamos andando duas horas já E não acaba essa estrada, velho Estamos cortando o Brasil aí Bahia Chegando no Espírito Santo É uma pedra Tá com nós aí, olha lá O grupo do Gordinho O Gordinho tá no ato Isso aí, ó A molecada, ó Aí, ó Todo mundo aí É pra ver o Gordinho Caralho, a molecada aí, viado Ó Togura só pra de rir A molecada aí, velho Caralho, chegamos no evento Faz, olha Final de evento aí Correria total Nem gravei muito Estava com o celular Correria total Estamos voltando aí pra Porto Seguro Correria, hein, pai Quantos quilômetros de volta? É disso, assim Porra, duas horinhas Dois horas e meia No escuro aí Vamos ver se comer alguma coisa Vou esquentar minha marmita Vamos ver o que tem pra comer aí Mano A pior coisa que você tem É perguntar pra alguém Casado O que tem pra fazer hoje à noite Ou alguém que não saia, né Os caras ficaram perdidos Não conseguem o recebo Mano, tô em Porto Seguro Sabadão Tô cansado Mas se o cara Anima pras pessoas Vai falar Ah, mano Tá uma parada ali Que louca, mano Tô com sono pra caralho Mas eu ia Pô, já tô aqui Já, né, velho Mas o cara Não Ele usa a bomba ali Não vai fazer legal? Aí o cara Mas você já Porra, mano Usa a bomba Não Se eu fosse falar Usa a bomba aí Usa a bomba Eu vou ler foda, irmão Então vou trabalhar Daqui a pouco, mano Duas horas Vou tomar um banho E partiu Mas é isso mesmo, galera Cheguei no São Onze da noite Dava até pra dar um pulo lá, velho Mas não sei se eu descanso E vou pra São Paulo No foco Não sei, velho Não sei o que eu faço Acompanha aí O cara é casado, pai Fala pra nós o rolê bom Hoje tá tendo o Jungle Beach O Jungle Beach A gente fez do Fornaia Do Fornaia aqui Dá pra ir a pé? Hoje dois minutos O casal foi pra ali agora? Dois minutos Porra, lá Casado, pai Dois minutos O cara é casado Não A noite aqui é fraca Pô, aí eu virei pra ele Falei, irmão Sabadão, fraco Porto Seguro Cidade Turística Aí ele é, mano Aí eu fui pra fora Gravei O cara é casado Confirmou que é casado Chegou o mano Na motokinha Entregando pizza Não, mano Passa com nós ali Que o bagulho Nós vai quebrar tudo Nós vai gostar Com o vendedor de pizza Nós vai quebrar tudo Não tem essa, mano Nós cola desde os pico-pico Mas vai quebrar tudo hoje Não é nada Vamos quebrar tudo Vai ligar o Del Rey Se eu ligar o Del Rey Fudeu, mano Melhor Melhor solução é dormir, velho Pra onde o cara me trouxe, velho Sei lá, velho Tem ninguém aqui Nem na porta, velho Bem que é cedo ainda, né 11h20 Será que vai chegar alguém, velho? Foda quando você arruma um cara Casado pra pedir informação E um solteiro Que não sai, velho O cara me levou pro rolê Voltando pra casa Bora, pai A molecada conheceram nós hoje Mas o cara passou a falar Onde tá o rolê Pô, vou morrer Comendo isso aqui, velho O que tem pra hoje, velho? Meu pai Ai, sete, três da manhã Bom dia, fellas Tomou um café Partiu do aeroporto Sentiu São Paulo Nem dormiu muito bem Ai Minha marmita Não estragou, velho Foda Tomou um cafezinho E aí, velho E aí, você não come o ovo Onde é tu? Que atleta da porra É você que não ovo? Você tá me levando pro maior caminho, velho Olha o café O tuquilo Eu ia comer minha marmita Minha marmita estragou Os caras tá comendo o bolo, velho Vai manter shape como assim, velho Comendo o bolo O bolo tá aqui Tem até ovo nisso Se for ver, ó Tem um mexido de ovo aqui, ó Até pensei Cara, que merda, meu irmão Que eu sou Mexido de ovo Até uma batata doce aqui, velho Porra, irmão Sou um merda mesmo, meu irmão Hoje, dois dias sem dormir Cheguei na minha terra São Paulo Terra da garoa Chove, para Para, chove Domingão Será que tem treino hoje? Será que tem dieta? Será que o Toguro vai voltar no foco Sim ou não? Pousamos Cheguei aqui em casa Pega a visão do que chegou pra nós Uma caixa pesadelo Da Max O que é o Max Caralho Mandando o mero Toguro Caralho Olha isso, velho Pega a visão Olha o kit pesado Na Titã Camisa Será que o Toguro ficou legal De uma Titã Camisa Camisa Max Shorts Max Ô, mas se eu pedir GNG, mano Mas os caras acham que ele é bodybuilder Olha isso Caralho GNG Olha GNG é isso mesmo Já vamos treinar de Max Hoje, ó Tem novidades aí na feira Vamos estar presente no estande Na Max Titânio Vou falar os horários Que estarei presente Acompanhe, hein? Só acompanhe Que nós vamos bugar Aí O que é isso, Fih? Ah, amor É ele Toda melecada Feito de fora Estou no cardio Mano, é cardio Isso é o quê? Ah, você tá brincando aí Mostra você que não tem nenhum pingo de sorte treinando Eu treinei pesado, Fih Cadê o ábice? Ó Cadê o seu? Cadê o quê? Seu ábice Aqui Mostra aqui pra galera já O quê? É o ábice Você vai me sair do cardio Você vai me fazer sair do cardio Meu Deus, viu? Foi esse tanto de viagem Foi esse tanto de... É mimimi isso aí, né? Sei lá, minha mente Queria pedir desculpa Pra galera de ontem Tirei lá, sei lá Uns 200 fotos Não tô me achando Tô falando a realidade E no finalzinho, mano Parece que não era mais eu A galera vinha falar alguma coisa Ah, isso mesmo, tá? Porque era tanta foto Tanta gente Tanta informação E inclusive Esse mês aí de maio Já tô... Minha agenda tá toda completa Por favor, lembrar Que dia 5 é meu aniversário Você tem que tá aqui 5 e marco Mas eu vou mostrar Meu shape total pra galera Depois de tanta... Depois do carnaval Me desandei total Sobrou alguma coisa de shape aí? Nada? Não, mas... Não, assim tem muito uma coisa De lado tem Hã? De lado tem De lado dá pra chegar Não, não, não Tô pegando até a perna Nossa, não acredita fazer isso Ai, 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 ai Vou tampar o peru Tá vindo? Não Não, não, tira essa mão Não, sai forte Tem ombro Tá bom Segundo treino do dia Fala aí, o que você tá fazendo Pra manter a carcaça aí? Tô comendo E treinando Treinando muito Como é que é a rotina de viagem? Você tá viajando? Eu acabei de falar no canal, né? Porque o shape meu tá um lixo Por causa da minha rotina Aí você vai treinar com o Jerry O cara tá... Tipo assim, não quer comparar ele com o bodybuilder Ele é artista Então, ó As meninas peiram assim Imagina Sai louco Ah, nós tá treinando aí, né? Sempre falei pra você que realmente tinha vontade de meter uma carcaça E tamo aí, treinando todo dia E tentando se alimentar bem No que a gente pode, né? Porque a correria Como você falou, a rotina é bem... Hã? Quarta-feira Gente, já começa a quarta-feira Tem que dar uma olhada na agenda agora Não, tem que dar uma olhada na agenda Eu lembro assim de relance, mas é muita coisa Muito... Graças a Deus a gente tá com a agenda aí Boa, lotada Mas tem que dar uma olhada lá na agenda pra não falar besteira, né? Vem música nova aí, senhor Com certeza vem música nova aí A galera pode esperar aí umas músicas aí Tem que fazer uma de academia Umas parcerias Quem sabe aí, quem sabe aí Mais pra frente a gente não faz um... A galera aí Não, pra mulherada, velho Se você fizer uma, tipo... Mano, vai pegar as... Tipo assim, agacha na academia Chega no rolê Mano, eu não sei Tem que bolar um bagulho de um rio Um tomzinho tipo assim Tipo do rouba-sena? Tipo rouba-sena Leipcionado Tipo isso, né? Você lembra dessa música aí? Não É sua, não sei Não, cara Rouba-sena das antigas MC das antigas Não, nem mais Tem uma música que fala Mais ou menos É da academia Isso Junta a dança com a academia, sabe? É legal pra caramba Que bombou, né? Bombou pra caramba, pô Depois você pesquisa aí Rouba-sena Acho que é flexionado Então, imagina fazer uma dessa? Mas aí, é Vamos ver, né? Quem sabe mais pra frente A gente não faz aí Pra galera que freguna da academia Ninguém nunca fez nenhum funk Tipo, mano Pra mulher que treina, né? A mulher que treina é a que dança, velho Chega no bailão E dança Mas aí tem o funkzão do Jerry Smith aí Que a mulherada chega e dança do mesmo jeito Ele trouxe um bruxo novo aí? Eu sei, o Felipe aí Tá com nós aí Tá com a gente aí Moleque focado Tava... Gostou do treino? Tava, mano Estimulou diferente Costas pegou legal Gostou do pré-treino também? Que bravo Nunca te usaram do velho? Não, bem não, não Quem que é o viciado aí? Parece que tá tomando... Ah, eu gosto Eu gosto Sincero com você, eu gosto É legal, é legal Por exemplo, eu cheguei do show hoje, né? Fiz o show ontem E aí a gente... Pra chegar na nossa casa, né? Tem toda aquela viagem Toda aquela logística Todo o trampo Então a gente demora um pouco pra chegar E aí eu cheguei como? Moído, né? Cheguei cansadão E querendo ou não O pré-treino às vezes ajuda, né? Ajuda a dar aquele gás Mas é legal pra caramba O moleque que tá com a gente aí O Arthur tá treinando Tá treinando ele Arthur é o do... Pegou ele aí, Jerry Pegou ele aí Tava passando por um momento difícil Da vida dele Separou da mulher, pô É, tipo isso Não, aí envolve outras coisas também, né? E aí a mulher que entrou meio que na deprê Ficou malzão O Arthur pegou e... Aí como ele treinava antigamente O Arthur pegou e falou Pô, vou pegar esse moleque aí Pra trazer de novo pra academia Bota a regadinha safada E vem com a gente aí 60 dias aí Já ganhei 6kg, gente Mas tá tendo veneno, né? Deus tá vendo Se você falar que não, né? A hipocrisia não rola Aí sim, velho Tá batendo O que você não fala Que usa, pássparada? Não, não usa nada não, velho Juro pra você Ele tá à prova, velho Eu tô tentando comer pra caramba Tô até lixando agora Pra ver se eu dou uma... A gente tá jogando um hambúrguer Pra ele Um esgururoso A pele continua boa E se sobe junto com a gente É, porque, irmão Imagina Eu tô no 9 e 5 7 e 5 7 e 5 Ah, pô Se eu chegar no 80 No natural aí Eu tô com 83 Comecei com 75 A 20 dias atrás Moleque tá bem Moleque tá bem Mas também, ó Treinar pra caramba Isso aí Não adianta A CR, distribuidora Bison Marca de bolsa térmica E também na Adaptogem Bora bugar, fellas Bora bugar, trabalhar, velho Graças a Deus Tudo tá acontecendo Conforme a música Queria agradecer Todo mundo que tá junto Federiza no like Bora bugar esses caras aí